Vamos falar um pouquinho de economia porque 21 terminou com a inflação oficial altíssima, a mais alta desde 2015, 10,06% minha gente, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA acaba de ser divulgado pelo IBGE e a Priscila Asbeck tem detalhes para a gente, não foi fácil não hein Priscila, bom dia. Bom dia Colombo, bom dia a todos que nos acompanham, não foi fácil mesmo e foi o ano mais difícil diria então em termos de inflação desde 2015, com essa inflação então que fechou 2021 em 10,06%, em 2015 que era o último dado maior de inflação anual, a inflação tinha ficado em 10,67%, com isso a inflação de 2021 passa do teto da meta de inflação que estava em 5,25% para o ano passado, isso já era esperado, inclusive já é esperado que o presidente do Banco Central escreva uma carta para a economia para explicar por que que não conseguimos fechar a inflação dentro da meta e então essa parte o mercado já estava esperando, mas chamou atenção também que o dado fechado de dezembro ficou em 0,73%, desacelerou frente a novembro quando a inflação ficou em 0,95%, mas ficou acima do que o mercado estava esperando, o mercado estava esperando uma alta da inflação de 0,65%, então mais um dado aí que vem acima do esperado. Agora falando sobre quais foram os destaques específicos dentro desse dado de inflação, todos os grupos tiveram alta em dezembro, o grupo de alimentação foi o que teve o maior impacto, subiu 0,84% no mês, puxado pelo aumento do preço das frutas e das carnes e o vestuário teve a alta mais acentuada, subiu 2%, já os transportes desaceleraram por causa da queda nos preços dos combustíveis com um efeito aí de um certo alívio, pelo menos temporário no preço do petróleo com o avanço da variante Ômicron. Agora falando sobre o ano fechado de 2021, já que esse dado ele traz uma importância, ele é importante porque ele traz a inflação fechada do ano passado, o grande destaque do ano de 2021 foi o grupo de transportes, que foi puxado pela alta de 49% dos preços dos combustíveis. A gasolina teve a maior contribuição para o IPCA de 2021, subindo 47%. Outros destaques de alta do ano foram os carros, que subiram mais de 15% e as passagens aéreas com uma alta de mais de 17%. Habitação foi o segundo grupo de maior destaque no IPCA do ano fechado de 2021, puxado, claro, pela energia elétrica, que subiu 21%. Um outro destaque também importante dentro do grupo de habitação foi o gás de botijão, que subiu 37%. O grupo de alimentos não foi um dos principais destaques da inflação de 2021, mas alguns itens subiram bastante, como é o caso do café, que subiu 50% no ano. E o açúcar, que teve uma alta de quase 48%. Agora, falando de uma forma mais macro, como que a gente explica essa inflação aí, que ficou no maior patamar desde 2015? Tem alguns fatores que se combinam aí, explicam essa alta dos preços. Um dos principais é a crise hídrica, que afetou muito o preço de energia, com acionamento das térmicas, acionamento também das bandeiras tarifárias, que pesaram bastante nas contas de luz. Petróleo em alta também acabou prejudicando o preço dos combustíveis, que também aumentaram bastante. Juntas, energia e combustíveis representam mais de metade do avanço da inflação no ano, quase metade do avanço da inflação no ano de 2021. Outros fatores também importantes foram dólar alto, que contribuiu também para o aumento dos combustíveis, que são cotados em dólar. Para as commodities também, que são cotadas em dólar, então isso também afetou o preço de alimentos. E as questões climáticas, então as secas afetaram bastante os preços de alimentos, como por exemplo, cana-de-açúcar, afetou o preço do etanol. E as geadas, que também afetaram os preços do café. Então todos esses fatores aí combinados levaram a essa inflação de mais de 10%, mais de dois dígitos no ano. E aí quais são as perspectivas daqui para frente? As perspectivas são de uma desaceleração da inflação para o ano de 2022. Ontem a gente trouxe aqui que o mercado espera que a inflação feche este ano em 5%. E por que a gente pode ter uma desaceleração da inflação daqui para frente? Porque a gente está com juros muito altos, contendo o consumo, esfriando a economia. Também tem um efeito que pode vir de boas safras. Existe uma perspectiva muito positiva. Agora a estiagem no sul traz um pouco de pessimismo para essas perspectivas, mas ainda assim existe uma perspectiva positiva para o cenário agrícola de 2022. O lado negativo são os ajustes agora do começo do ano, como as matrículas escolares e PVA, que vem desse aumento muito forte da inflação em 2021. Lembrando que a nossa economia é muito indexada. E aí a gente tem também alguns riscos aí pelo caminho. Então a volatilidade que um cenário de eleição vai trazer para 2022 pode acabar pressionando o dólar, pressionando os preços daqui para frente. Também tem os riscos aí de descontrole de gastos públicos, no lado fiscal, no lado econômico, que também são alguns pontos aí de atenção. E lá fora o principal ponto de atenção é o preço do petróleo e que afeta também os combustíveis que já vêm subindo aí bastante. Volto com vocês. Valeu, Priscila. Priscila Asbeck dando um panorama para a gente sobre o IPCA do ano passado, mais alto desde 2015. As pessoas sentiram isso no bolso.